Olá meninas e meninos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que você está aqui, muito prazer. Meu nome é Poliana Formoso. Fica à vontade, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ser notificada sempre quando eu postar um vídeo lindo igual a esse aqui, gente. Gente, pensa num laço fácil de fazer e um laço que vende muito. Gente, esse laço vende muito. Então, eu vim aqui mostrar pra vocês, essa versão aqui é na faixinha de bebê, tá? Mas você pode fazer ele no bico de pato, no arquinho, né? Tem várias opções, na xuxinha. Então, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo agora desse lacinho. Fica no vídeo completo pra não perder nenhum detalhe. Então, vamos lá pro passo a passo? Então, pra gente fazer essa faixinha linda, a gente vai precisar de um pedacinho com 37 centímetros da fita de gorgurão número 5, tá? Essa aqui é a de 22 milímetros, ó, tá? Número 5. Essa fita aqui é da Yama, tá bom? Vou deixar na descrição o número dessa fita e da rosa também. Eu adquiri na casinha das fitas, tá bom? Vai também estar na descrição o contato da casinha das fitas pra vocês comprarem as fitas Yama de gorgurão. Então, a gente vai precisar de um pedaço com 37 centímetros e um pedaço com 35 centímetros, tá bom? Eu não vou cortar, é porque vocês pedem que eu dê a medida. Porque, normalmente, eu deixo assim no rolo e faço o laço aqui no rolo, eu não corto. Mas, pra quem quiser cortar, a primeira medida é 37 centímetros. Vou colocar um bico de pato aqui pra segurar, ó. Esses moldes, gente, vocês podem fazer de papelão, é muito fácil fazer esse molde. Só pegar um pedaço de papelão e cortar as medidas que você quer. No caso, esse aqui, ó, tem 7 por 20. Esse aqui tem 8 por 20, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, nosso laço encruzado. Ó. No gabarito 8 centímetros. Pronto. Vou fazer... O que que eu vou fazer? Eu vou alinhavar esse laço. Eu vou dar 6 pontos. 1... 2... 3... 4... 5... E 6. Fiz o primeiro lacinho, ó. Polio não tem esse gabarito, não sei fazer esse gabarito. Você pode fazer esse laço a mão livre. Já ensinei aqui no canal. Se você é nova e não sabe ainda, não tem importância. Eu vou deixar aqui pra você no cards, ó, o link do vídeo onde você aprende a fazer o laço cruzado sem gabarito. E, se você quiser fazer o gabarito, é muito simples. Pronto, ó. Fiz isso. Vou fazer a mesma coisa no gabarito 7. Então, o segundo lacinho eu já fiz. E agora, a gente vai colocar esse aqui junto com esse pra alinhavar. Ó, peguei 12 centímetros, marquei o meio e vou transpassar meio centímetro pra cada lado. Ó. Dá marcação. Meio centímetro dá marcação pra cada lado. Certo? Venho aqui no meio, certinho. Posiciono. Ó. E vou segurar com o bico de pato. Ó. Dessa forma. E agora, a gente vai dar os seis pontinhos. Um. Opa. O segundo ponto, ó. Tá aqui. Ó. O segundo ponto eu peguei todas as fitas. Ó. Tá vendo aqui? Deixa eu ver se vai focar. Tá vendo aqui? Dois. Ó. Três. Quatro. Cinco. Aqui em cima ainda. E o sexto aqui fora. Ó. Ó. E agora, a gente vai puxar. Ó. O alinhave, gente, é totalmente importante para o final do laço, tá? Eu falo sempre isso com vocês na mentoria, falo isso com vocês no meu curso de tiaras, falo aqui no YouTube também, que o alinhavo é a alma do laço. Então, não pensa assim, não. Ah, vou passar o vídeo na hora do alinhavo. Não faz isso, porque você tá errando, tá bom? Então, agora eu vou pegar esse lacinho. Você vende muito ele, tanto no bico de pato, quanto na faixinha, tá? Lembrando também, que eu tinha esquecido de falar pra vocês, que lá na casinha das fitas, eles vendem a meia de seda da mesma cor das fitas de gorgurão, tá bom? Então, você consegue, ó, encaixar certinho as cores, tá bom? Polly, como que você fez essa tiarinha? Vou fazer agora pra você que não sabe. Ó. Vou pegar aqui, mais ou menos, entre 8 a 10 centímetros, entre 8 a 12 centímetros, dependendo da textura da meia, tá? Essa meia aqui é passo fofo, tá? Mesmo as meias da passo fofo, tem umas cores que tem uma textura diferente da outra. Então, você tem que ver, mais ou menos, o tamanho que você quer. 10 centímetros que eu cortei dessa. Vou abrir a meia. E vou fazer isso aqui, ó. Polly, eu tenho muita dúvida em relação à faixa de meia de seda. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó, que eu vou deixar aqui pra você. Dá uma olhada nesse vídeo que você vai entender muita coisa sobre meia de seda. Pronto. Tá pronta a nossa faixinha, tá? Outro detalhe importante. A nossa faixinha, essa parte aqui, ó, ela fica pra baixo, tá? Dentro da cabecinha. Essa parte é a que fica de fora. Eu vejo muito artesã postando foto do lacinho, tal, com a faixinha assim. Ó. Não é assim, gente. Isso aqui é pra baixo, tá? Agora a gente vai... Aplicar. Essa cola quente também é da casinha das fitas, tá bom? Se quiserem adquirir, é só entrar no link que eu vou deixar aqui embaixo. Na descrição. Ó. Posicionei. Se eu não preciso, eu vim com a cola quente até aqui. Ó. Olha que delícia de lacinho. E agora a gente vai fazer o nosso acabamento com a fitinha número dois. Eu gosto de dar duas voltinhas. Quem é minha seguidora já sabe. Se você ainda não é minha aluna aqui no YouTube, eu te convido a se inscrever no meu canal e ser a minha aluna, tá? Você vai receber... Ativa o sininho pra você receber, sempre quando eu postar um vídeo novo, uma notificação aí no seu... No seu YouTube pra você vir assistir minha aula, tá bom? Ó. Vamos finalizar aqui. Olha, gente, como que fica super retinho. Não incomoda a cabecinha do bebê. Ó, tá pronto o nosso lacinho. Super fofo. Olha isso, meninas. Olha que coisa rica. Eu até separei isso aqui, que eu achei muito fofo. É um pompomzinho achatado. E eu coloquei esse cristal aqui de coração, ó. Porque eu achei super legal. Se a cliente quiser. Outra dica que eu vou dar pra você é o seguinte. Antes de você colocar aplique no seu laço, tira uma foto dele sem o aplique, tá? Porque tem muita mãe que não gosta de aplique. Principalmente em laço de bebê. Então, não coloca o aplique. Primeiro, você tira uma foto bem legal pra colocar no seu Instagram. E aí, você... Depois, você pode colar seu aplique e falar pra mãe. Mãe, ó, eu tenho dessa forma e tenho dessa forma. Esse aqui é tanto e esse aqui é tanto. E aí, a pessoa vai ter a opção de escolher qual ou sem. Tá bom? Eu achei muito legal botar assim, ó. Olha só que fofinho. Eu gosto mais assim, desse lado. Olha, que delícia. Então, meu vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Que sempre que eu posso, eu respondo. Tá bom? Pode deixar aqui nos comentários. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.